Esse é o Acápsio, e nós vamos falar agora do Lula, que fugiu do povo em Rio Verde, meu amigo. O Lula ia Rio Verde fazer uma inauguração de novo de uma obra que já tinha sido inaugurada pelo Bolsonaro. O Lula ia lá inaugurar a obra de novo. Vamos entender esse assunto. Só que a população da cidade é toda favorável ao Bolsonaro. Lula fugiu, meu amigo. Diz que não, que teve um mau tempo, não sei o que lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dirceu Zanchi Jr. e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a história. O Lula ia lá inaugurar o último trecho da Ferrovia Norte-Sul. Trecho esse que já tinha sido inaugurado por Bolsonaro e Tarcísio ano passado. Mas o Lula ia lá para dizer que foi ele que fez, não sei o que lá. Aquele blá 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 todo. Aqui, está aqui. Amanhã estarei em Rio Verde, essa coisa aqui foi de ontem, 15 de junho. Amanhã estarei em Rio Verde, Goiás, para finalmente inaugurar a Ferrovia Norte-Sul. No meu governo, no governo da Dilma, fizemos 90% da Ferrovia Norte-Sul. Se dependesse dos nossos governos, ela já teria sido inaugurada há muito tempo. Peraí, peraí, peraí. Ué? Dependia dos seus governos. Por que não terminou no seu governo? Você que fez a obra, podia ter terminado no seu governo. Não terminou porque você não conseguiu terminar. É igualzinho o papo que ele usou lá para a questão da transposição do São Francisco. Que não que eu já fiz 90%, não fez nada. Bolsonaro tem o mérito de ter encerrado essas obras todas. Ao invés de ficar enrolando, igual você e a Dilma ficavam enrolando, para roubar mais dinheiro nos contratos de concessão, nos contratos de construtora, empreiteira do Odebrecht, coisa e tal. Enfim, ele disse que ia lá. Só que aí o pessoal lá em Rio Verde, Goiás, preparou aquela acolhida para ele. Botou um monte de placa na estrada lá, entre o aeroporto e a cidade de Rio Verde. Um monte de placa. Repara, o Lula ia lá, ele ia numa festa reservada. O governo desistiu de fazer comício público e coisa e tal, porque sabia que ele ia ser vaiado. Aí fizeram uma festa fechada para a inauguração. Ia ser só gente cadastrada e coisa e tal. Só que o povo não se conteve. Botou esse monte de plaquinha na estrada, entre o aeroporto e o lugar que o Lula ia. Então ele ia passar, ia ver essas plaquinhas todas aqui. E é lógico, o povo ia tentar, de toda forma, xingar o Lula lá. Porque o povo lá, 70% de Rio Verde, votou em Bolsonaro. É uma cidade que tem o agro muito forte. Então, novamente, é o pessoal que vota no Bolsonaro. Aqui, temos um ladrão visitando o Rio Verde. Cuidado, a mão do Lula lá. Aqui, ladrão não é bem-vindo. Lularápio é ladrão, cachaceiro. Botaram um monte de placa na entrada da cidade para recepcionar o molusco de nove dedos lá, o corrupto-mor da cidade. Olha só a cara de pau do cara dizendo que ele que fez 90%. Fez porcaria nenhuma, deixou um monte de coisa aberta. A obra é da época do Sarney. O Sarney que começou com esse negócio de ferrovia norte-sul. Quem terminou? Quem terminou é quem terminou todas as obras aqui no Brasil. O Bolsonaro. Como que Bolsonaro fez isso? Aqui, foi concluída após 36 anos. Então, muito antes do Lula, justamente porque foi privatizada. Aqui, rumo, vence a concorrente e leva a ferrovia norte-sul. Isso aqui foi feito quando? 2019, governo Bolsonaro. Bolsonaro privatizou a ferrovia norte-sul. Aí, a Rumo ganhou. E aqui, está aqui um anúncio que o governo federal inaugurou em Goiás o trecho final da ferrovia norte-sul, que justamente marcava a ligação lá com o Porto de Santos. Então, agora, a norte-sul liga o Porto de Santos até o Maranhão. Ela faz todo esse trajeto, um trajeto realmente muito grande. Tem aqui a imagem, em algum lugar aqui, tem a imagem aqui da ferrovia toda. Na verdade, ela vai até o Porto de Santos aqui, mas parece que ainda tem trechos ainda para o sul aqui previstos. E daqui do Maranhão também até lá em Belém do Pará. Mas, enfim, no final das contas, quem concluiu a rodovia foi a iniciativa privada. Enquanto esteve na mão do governo, o que o governo podia fazer para atrasar? Bota mais aditivo na obra. E isso aumenta o valor aí. Não, chama outra concorrente aqui. Chama outra, mais uma empreiteira para fazer mais alguma coisa aqui. Enquanto estava na mão do governo, a coisa não terminou. Bolsonaro fez o certo, resolveu terminar essas obras todas, privatizou esse trecho aí. E isso aconteceu no início de 2019. Então, certamente teve também apoio do Temer. O Temer já vinha planejando isso. Muito difícil você, logo no início do governo, já fazer uma privatização assim. Enfim, a Rumo venceu e inaugurou esse trecho da ferrovia final lá, a ferrovia norte-sul. Ou seja, o Lula está mentindo aqui, dizendo que ele ia inaugurar alguma coisa, que ia fazer sei lá o que, não sei o que lá. Porcaria nenhuma. Sabe o que ele ia fazer lá? Sabe o que ele está chamando de inauguração final? É porque fizeram um porto seco na região. Porto seco é um lugar que você pode fazer entrada de carga e saída de carga sem precisar ser no porto, digamos, molhado, no porto de Santos ali. Então você já faz todo o despacho aduaneiro ali naquele porto seco. Dali ele já pode seguir direto para o destino, seja na China, seja nos Estados Unidos, onde é que for. Então isso é mais ágil, isso agiliza o processo. Então o que ele está chamando de inaugurar a norte-sul não é inaugurar a ferrovia. A ferrovia já estava pronta desde o ano passado. É esse porto seco que eles criaram. Agora que também parece que já estava funcionando também há mais tempo, né? Mas aí o Lula quis fazer alguma coisa para dizer que ele que estava inaugurando e coisa e tal. E no final das contas, quis bancar de bonzão. Não eu que vou inaugurar, é minha obra. O pessoal lá deve estar todo mundo satisfeito comigo, porque eu que fiz a norte-sul e coisa e tal. E agora ele cancelou a viagem há mau tempo. Tá. Eu imagino o pessoal ligando para o Lula no negócio seguinte, cara. O pessoal aqui botou um monte de faixa te xingando aqui, cara. Estão te chamando de um monte de coisa. O Lula nem capaz não, então não pode não, né? Tem o cara que me mandou a notícia aqui, ele fala que ele é... Ele tem conhecidos que são pilotos lá e que não tinha nada de mau tempo lá não, que dava para posar fácil lá. Não tinha problema nenhum do Lula ter ido em Rio Verde lá. Inventar essa história porque o Lula ficou com vergonha. O Lula, meu amigo, nunca que ele vai ter o amor do povo, jamais. Ele só consegue fazer evento fechado com os amiguinhos dele pré-selecionados. E olha lá, e mesmo nesses eventos fechados, o pessoal xinga ele de ladrão. Eu não entendo até hoje como que o povo brasileiro botou um ladrão, um corrupto na presidência do Brasil. Eu não consigo entender isso, eu não sei como uma única pessoa foi lá e votou 13 na última eleição. Eu não consigo entender isso. Sinceramente, não entra na minha cabeça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.